O presidente da Alerje, André Siciliano, recebeu nesta quarta o presidente do Botafogo para discutir a possibilidade de acabar com a pista de atletismo do estádio olímpico Nilton Santos, o Engenhão. Além deles, estiveram presentes parlamentares da Alerje e da Câmara Municipal e o ex-atleta olímpico Robson Caetano. Inaugurado em 2007, o Engenhão foi concebido como Olímpico, ou seja, foi construído para os Jogos Pan-Americanos daquele ano, para as provas de atletismo. John Textor, investidor americano que comprou o futebol do clube, quer acabar com a pista e aumentar a capacidade do estádio. A possibilidade de um acordo, que o Botafogo possa financiar a própria pista do estádio Célio de Barros, que aí a gente ganha uma pista, a gente não perde uma pista. Então, de pronto, o Botafogo se mostrou muito interessado nesse acordo e a gente vai construir esse acordo, não tenho dúvida. O acordo é exatamente esse, de a gente arcar com os custos da pista, que é algo em torno de 9 milhões, segundo eu soube aqui, e o Estado arcaria com o restante da reforma do Célio de Barros. O presidente do Botafogo foi uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa que entendeu a proposta nossa, ninguém aqui quer prejudicar o Botafogo, pelo contrário, nós queremos ajudar o Botafogo. Agora, não dá para a gente acabar com uma pista olímpica da noite para o dia, a gente tem que buscar um entendimento, porque a comunidade do estádio foi construída com dinheiro público. A gente marcou essa reunião, tiramos de pauta o que seria votado hoje, a comunidade do atletismo possa usar a pista auxiliar, que é a pista de aquecimento, que até então, desde quando foi inaugurado, nunca pôde ser usada. E o Botafogo assumiu um compromisso de reformar a pista do Célio de Barros e nós aqui na Alerje darmos os recursos para reformarmos o estádio Célio de Barros. A comunidade do atletismo não gostou da ideia do Botafogo acabar com a pista, mas concorda com o entendimento para a volta do estádio Célio de Barros. Se você perguntar como atleta, como ex-atleta, claro, contrário ao término da pista, ao término de acabar com a pista, mas eu acho que nós temos que entrar no entendimento e tentar entender que o esporte, de uma maneira geral, ele está crescendo, ele está vislumbrando novos horizontes. O Botafogo, quando se instalou no Nilton Santos, ele assumiu uma responsabilidade que, de certa forma, ela é para que melhore as condições para o futebol. Mas nós temos que entender também que o atletismo perdeu em muito, por exemplo, quando o Célio de Barros deixa de existir e quando agora você começa a cogitar a possibilidade de acabar com a pista do Nilton Santos. O presidente da Alerje, André Siciliano, se comprometeu em realizar audiência pública daqui a 15 dias para tratar do assunto. Música Música